Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adoramos, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olá, meu querido, minha querida, aqui com vocês é o professor Fábio, né, do canal Violão Mandrião. Estou aqui com a minha camisa do canal, você que não adquiriu ainda, pode pedir a sua aí. Vamos aprender essa canção no nível avançado, tá? Ela fica bem mais completa, bem mais bonita. É, irmão, um aluno, irmão Aécio, que pediu esta canção aí no nível avançado. Então, estamos atendendo o pedido aí de um aluno inscrito também aí no canal. Vamos tocar por parte, vamos tocar essa canção por parte, então. Vamos dividi-la aí em três partes. Primeira parte, vamos começar aqui com o Lá, com o Lá, com o Lá, com o Nona. Lá, com o Nona, é o Lá que você tira o dedo de baixo, fica só os dois dedos de cima. Aí você começa aqui com o dedilhado. Lembrando que essa é uma aula já para nível avançado, então eu não vou ficar falando alguns detalhes. Lá, com o Nona, dedilhado. Em espírito Agora o Mi com o Sol sustenido, ó. Em espírito Em verdade Você vai aproveitar agora essa formação de acordes que já está montada e vai descer aqui para o Ré com baixo em Fá sustenido. Te adoramos Agora você vai com o acorde montado, você tira o dedo 2 e coloca o dedo 1, transformando assim esse acorde em Ré com Nona Em baixo Com baixo em Fá Então, repetindo essa sequência aqui Em espírito Em verdade Desce, ó Te adoramos Ao baixo agora, bem acentuado Te adoramos Te adoramos Tranquilo até aí, né? Aí você vai fazer um acorde de intervalo aqui, ó Uma pestaninha aqui, ó Faz uma pestaninha aqui pegando até a corda de número 4 O dedo 2 vai aqui na corda Si na casa 3 E você dedilha as 4 de baixo É o Mi com sétima, quarta e nona Em seguida faz o Mi maior Então fica aqui, ó Vamos repetir essa primeira parte, então Em espírito Agora repete tudo Em verdade Te adoramos Te adoramos Ok, agora vamos para a segunda parte da canção Que é essa parte Rei dos Reis Aqui, terminamos aqui Te adoramos Vamos fazer aqui um Mi com Antes de entrarmos nessa parte A gente faz o Mi com Sol sustenido Te adoramos Rei dos Reis Essa parte é a das partes mais bonitas da canção Você cai aqui em Fá sustenido menor Rei dos Reis Depois você vai começar a usar a quarta corda Que é a corda Ré Quando você faz o primeiro Fá sustenido aqui Você vai dedilhar com a sexta corda de cima Rei dos Reis Agora Você já dedilha Com baixo na quarta corda Rei dos Reis Você vai fazer essa caída aqui, ó Corda Ré na casa 4 E corda Ré na casa 3 Então vai ficar assim, ó Rei dos Reis Rei dos Reis Tá vendo? Rei dos Reis Agora você vai fazer aqui Corda Ré na casa 3 E corda Ré na casa 2 Continua caindo a canção, ó Rei dos Reis E Senhor Você dá a última caída aqui Na corda Ré na casa 2 Pra casa 1 E aqui você pega os três dedos aqui, ó Corda Sol, Si e Mi Na casa 2 Aí fica esse acorde aqui, ó Então repetindo as caídas Rei dos Reis E Senhor Agora fazemos um Ré Te entregamos Repetimos aquele acorde de Mi Com sétima, quarta e nona Nosso viver Rei dos Reis Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Agora um Si com sétima Menor Si menor com sétima Nosso viver Mi maior normal Nosso viver Aqui você tem que dar uma agitada Porque vai entrar no refrão, né? Então repetindo toda a parte aí, ó Rei dos Reis E Senhor E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Vamos entrar no refrão agora Pra te adorar Aqui você vai dar uma batida em cada acorde, entendeu? Pra te adorar Oh, Rei dos Reis No Mi com quarta e Mi maior Que você volta a dar uma batida normal Então aqui são acordes fáceis Si menor Dó sustenido Menor Ré Fá sustenido menor Mi com quarta e Mi maior Então fica assim, ó Pra te adorar Oh, Rei dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei de Jesus Na segunda vez Não tem o Mi com quarta Você faz direto Mi maior Tá? Pra te adorar Oh, Rei dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei de Jesus Agora um Dó sustenido com sétima Meu prazer é te louvar Pastorinho menor Agora são só acordes fáceis Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Muito bem Espero que você tenha pegado aí Lembrando que isso é uma canção pra nível intermediário Pra avançado E você que não adquiriu o curso ainda Está aí na descrição aí O curso do Violão Mandrião Góspio Adquira aí, gente O meu curso Adquira a camisa Pra ajudar aí no No canal Tá? E Deus abençoar Mais ainda as suas Vidas Tá? Voltamos aí na próxima aula Tchau